Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Minas, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, riding high up to the side Rory on to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, riding high up to the side Rory on to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Bahia, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, riding high up to the side Rory on to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, ô vida demais From Rio to Magas, we are here to Magas